Foi bom. O pior da minha vida foi no Macapá. Que ódio do Macapá. E assim, eu já fiz shows bons, ruins, péssimos e no Macapá. Eu tenho que fazer 50 minutos, 1 hora de show. No Macapá eu fiz 5 minutos. Show lotado, teatro, 500 pessoas. Eu improviso muito com a plateia. O que acontece? Eu não bebo álcool antes de fazer o show. Eu bebo uma água e tal. Depois que acaba o show, eu enlouqueço. Bebo, fumo pedra. A vida é minha. Eu não bebo por causa do Macapá. Eu amo merda muito grande no Macapá. Tem mais. Antes do show no Macapá, eu tomei meia garrafa de Campari. Sem gelo. Aê! Ai, Macapá. Já dizia, eu vou dar um toque para a vida de vocês. Leve isso para casa. O improviso é um passo para o fracasso. Você não pode improvisar. Você é enfermeira, não pode improvisar. Você não vai estar ali costurando um ovo errado do cara. Ovo esquerdo, ovo direito. Não dá. Não pode. Leve isso para casa. Mas o improviso é um passo para o fracasso. Eu improviso muito com a plateia. E a plateia adora quando eu tomo no cu. Eles, uau, que do caralho, se fudeu, será? Porque eu sei o que eu vou falar, mas eu não sei o que vem daí para cá. Você não viu o trouxa que só come loura? Entendeu? Tem um vídeo que eu publiquei no YouTube, gravado no Hilários, que eu me fudi. Que tinha um cara que eu falei, está solteiro? O cara, estou. Aí eu perguntei, mas por que? O cara falou, eu tomei um tiro. Você viu esse vídeo? E o show, ui! E eu falei, o que é que tem a ver? Ele falou, eu sou cadeirante. E aí eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, não. Eu falei, você leva, toma um tiro. Fazendo o quê? Ele falou, numa fuga. Olha! Só piorava! Foi o que eu fiz no Macapá. O improviso é um passo para o fracasso. Levo isso para a vida de vocês. Macapá, eu enchi o cu. Na minha cabeça, eu tenho uma ordem cronológica para o show. Eu tenho a piada de começar o show. No meio, eu gravo umas piadas novas que eu gravo para a internet, que eu escrevi durante a semana. E eu tenho a última piada. Que é a melhor piada para fechar o show. A última. No Macapá, o bibi. A última piada eu fiz no começo. Ô, tragédia. O improviso... É um passo para o fracasso. Tava eu no Macapá. Meu outro especial de comédia que tá no YouTube, a última piada era o show broxada. Que eu perguntava, quem já broxou? Aí, para cada tipo de broxada, eu tinha uma piadinha. Só para vocês entenderem como funcionava a dinâmica. Eu já broxei. Quem mais aqui já broxou? Levanta a mão. É um bando de filha da puta, né, cara? É um bando de cuzão do caralho, né? Nessa hora, eu vejo a mulher. Vamos, ajude ele. Participe. Você não queria vir. Quem levanta a mão? Eu e o solteiro. Por isso que o contador tá solteiro, filha da puta. Broxando pau amolescente do caralho. Faz tempo que broxou, contador? Quanto tempo, mais ou menos? Marcou, né, D? Você lembra o que aconteceu antes de broxar? O quê? O que que levou? Cachaça? Ué, cachaça? Tá bebendo pelo pau? Tá vendo? Eu tenho uma piadinha. Que eu escrevi a piadinha. Ela falava, bebi, eu tá. Você broxou por causa do quê? Você lembra da outra uma broxada? A ela lembra. A cara da mulher maravilhosa que ela tá... Você lembra do quê? Da outra uma broxada, mano? Não lembra? Você não lembra. É um pau com a minêzão. Era bom que eu construí o texto pra chegar no final. O cara no Macapá me destruiu. Me destruiu. Eu entrei com a primeira piada. Eu falei, quem aqui já broxou? Um cara. Juro pra vocês. No meio da plateia. Ele tava puto. Puto. Ele levantou e... Eu, caralho! Eu! Teatro cheio. 500 pessoas. Ele gritava. Da outra que ia com o microfone. Eu! Doito pra participar. O improviso... É um passo para o fracasso. Aí eu falei, mas faz tempo que você broxou? Ele. Ah! Onde? Eu falei, com quem? A mulher do lado. Ah! Com ela! A mulher é chateadíssima. O improviso é um passo para o fracasso. E aí eu faria a pergunta que acabaria com o meu show pra sempre. No Macapá. E daí eu perguntei. Eu falei, tá, mas o que aconteceu que você broxou? Achando que ele ia falar que bebeu. Qualquer merda. Trabalhou muito. Ah, puxa! Lembrou? Trabalhou muito. Eu achei que ele ia dar uma dessas. Ia dar o pé no teu. Eu falei, tá, mas o que aconteceu que você broxou? E eu juro pra vocês que o cara falou, ah! Ela pergou na minha cara! E se o teatro ia abaixo, palmas pro cara! E o meu show, ui! E a galera, é isso aí, será do modo cu! E eu não tinha piada melhor que essa. Se eu ficasse três dias, não ia ter uma piada melhor que essa. E aí, o improviso. É um passo para o fracasso. E eu quis improvisar um pouco mais. E daí eu perguntei, eu falei, minha senhora, é sério? A mulher chateadíssima falou, é. Eu tinha comido uma rabada antes. Só piorava, velho! E a plateia, palmas pro cara. E o show, ui! O improviso, o improviso, é um passo para o fracasso. E eu quis improvisar um pouco mais. Eu já tava fudido. Então eu falei, eu falei, mano, mas o que você tava fazendo pra ela peidar na tua cara? Ah! Eu tava lá fazendo minha mão, lambendo, cubo, seta, cubo, seta. Essa porra, essa aguentou. Peitou no meu nariz. Ficou fedendo. E nós fomos dormir. E a plateia, palmas pro cara. E o meu show, ui! O improviso, é um passo para o fracasso. Aí eu quis improvisar um pouco mais. Porque eu falei, eu falei, você broxou porque você é frouxo. Rapaz, pense num caba puto. Pô, frouxo, caralho! Ainda vão peidar em sua cara! E você vai lembrar de mim! Senhoras e senhores, depois desse dia, eu descobri que praga do macapá pega. Tava eu. Um belo dia fazendo o mesmo serviço ceboso do cara. O mesmo serviço ceboso. A comadre com a cabeça pra lá. Imagine que aqui é o cu da moça. Meu nariz tava dentro, tava assim. E eu arrojando aqui. Parecia o bote tomando Itaipava, sabe? E eu senti. Veio quente. Não fez barulho. Veio. Porra, tem angosto. Lembrei do cara do macapá na hora. Pensei em broxar na hora. Mas eu já tinha pago. Falei, eu vou continuar. Eu sou ruim, vou continuar. Eu sou a porra de uma lenda. Na época, eu não tava sem Covid. Aí veio a segunda onda. A variante delta. A variante delta. Aí veio... E não parou de vir. Eu ia, tipo... Eu ia... Tem uma vez que... Era um cu à pressão. Quando eu vi que não ia acabar... Eu tomei uma atitude desesperada. Quando eu ia... Na hora, eu botei a boca da moça e... Eu traguei, eu traguei. Traguei. E deixei subir pra cabeça. Aí eu dei um tapa na bunda dela. Eu falei, moça, vira! Ela virou. Eu falei, o que você quer? Eu falei, vamos beijar! Eu sou a senhora, eu sou a senhora, muitíssimo obrigado. Se vocês terem vindo, obrigado.